Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, Criscao Games, quem não é inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado, obrigado aos nossos amigos e amigos. Obrigado aos nossos patrocinadores. Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos no Allianz Parque, realmente uma obra de arte este novo estádio do Palmeiras. E o jogo já começou. Nathan tentou o passe. Heather. Procurou alguém ali na frente. E lá vem o cruzamento. Conseguiu afastar o perigo. Natan. Os dois times estão se estudando por enquanto. Natan. Milton, fora você e eu. Parece que não tem mais ninguém acordado aqui. Pega esse controle, o negócio de chutar. E chuta, caramba. Faz alguma coisa. E o arrancruza. Muito comprido esse passe. Para fora. Guilherme Arana. Guilherme Arana. Hever. Bateu para frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Lançamento por entre a defesa. A batida. Defendeu. Ele mandou bem para o gol. Aqui é só que o goleiro estava melhor do que ele no lance. Ele chegou por ali para limpar o lance. A metida. A metida de bola pela direita. Lá vem a bola. Eles estão usando muito bem aquela avenida ali na direita. Ele abre o seu time da amplitude, desgarça a defesa do adversário. E uma hora dessa, um cruzamento pode dar certo. Se a defesa não conseguir corrigir essa marcação pelo lado, a casa pode cair. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Me pareceu falta ali. O juiz marcou. O juiz está deixando claro para ele. Não vai deixar passar mais nenhuma. Johan vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem. Não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Acabou com a festa do ataque. Lançou ali pertinho da bandeirinha. Meteu ali pela direita. Bola enfiada pelo meio da defesa. Igor Rabelo. Hever. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para a adversária. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Opa! O segundo tempo já está rolando. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Metida de bola por cima. Natan. Hever. Meteu um bico nela lá para frente. Está tentando chegar à linha de fundo. Fez o lançamento para frente. E é escanteio. Cobraram o escanteio curto demais. Olha ela lá dentro. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não havia acontecido até agora. Mas não sei se era o caso, não. Vai chegando na área. Tem que caprichar. Só com calma. Natan. Passe para frente. Enganou a defesa. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. Vai, vai. Vem a batida. Vem a batida. Eu aprendi com o pessoal que sabe tatiquez. Tem que jogar mais verticalmente para o negócio fluir. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Abriu o jogo pela ponta. Igor Rabelo. Quase nenhuma chance de gol, hein, Mauro? Que fase. As defesas estão mandando. Chutou. Arriscou para a meta. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. É isso aí. Tem que arriscar mesmo. Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também. Guilherme Arana. A metida de bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vão dando espaço. A batida. Gol! Faltou atenção ali atrás. O que é pior no finalzinho do jogo. Botou a bola na frente. Arrancou e não desperdiçou. Um belíssimo chute, com convicção. Quantas vezes a gente não vê um jogador fazer tudo certo, entra na área e erra feio na hora da conclusão. Isso é comum, mas com ele não foi, não. Bela demonstração de habilidade e categoria. Caminho aberto. 1 a 0. Eles martelaram, martelaram e, enfim, conseguiram passar a frente. A questão é saber se continua martelando ou se tira um pouquinho o pé do acelerador. Spalmou o goleiro. Depois do gol sofrido, eles acordaram. Tem que manter esse pique e ir pra cima. Defesaça! Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Vem o passe. Chutou! Que beleza! Que chance ele perdeu pra empatar. É, esse lance vai fazer muita falta no final. Não dá pra perder um gol desse. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Quarenta minutos no segundo tempo. Parece que tá faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Carrinho limpo, na bola. Guilherme Arana. Diego Tardelli. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. O juiz também achou.